Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu vou confessar pra vocês que dia depois de eliminação talvez seja o dia que eu menos gosto de dar a cara. Tem derrotas obviamente que são duras pra caramba, mas eliminação, eu acho que você sempre fica na cabeça pô, se aquilo acontecesse diferente, aonde a gente poderia chegar? E essa eliminação na Copa do Brasil, ela foi dura, porque eu acho que é mais um cenário em um ano tão difícil que a gente poderia ter um pouquinho mais de paz, podemos dizer assim. A gente consegue fracassar também em mais um cenário. Agora na Copa do Brasil não tem jeito, agora é pensar no brasileiro, é pensar na Copa Sul-Americana e obviamente pensar no futuro do Atlético, né? Porque o torcedor do Atlético, acho que ele tá igualmente preocupado em relação ao presente do clube, mas também em relação ao futuro e sempre quando se fala do futuro do clube, vem aquela pergunta, né? O Atlético chegou no teto, que é uma pergunta que eu acho que é totalmente trazida pelo presidente Petralha e eu quero deixar isso muito claro, porque eu acho que o presidente Petralha, ele traz essa pergunta como muleta. Eu não acho que o Atlético, ele tenha batido no teto, eu acho que o primeiro ponto que eu preciso trazer é esse. O Atlético, ele teria batido no teto caso ele tivesse repetido o que aconteceu em 2021. Tivesse chegado na final de uma Copa do Brasil, tivesse ganhado uma competição como a Copa Sul-Americana de maneira constante. Se esse fosse realmente o teto do Atlético, o Atlético, ele não estaria sofrendo pra poder alcançar o cenário que ele alcançou. Então o Atlético, esporadicamente, ele teve no teto. E assim, se você for parar pra pensar, logo depois a gente bate uma final de Libertadores. Então esse papo de chegamos no teto é quase que um papo covarde do Petralha pra ser uma muleta. A gente chegou no teto, mas se a gente fizer mais aqui, o mérito é meu. Então assim, eu não consigo ver esse cenário do Atlético batendo no teto. Eu acho que talvez o teto que a gente tenha alcançado é o teto financeiro. Mas a gente vê o Atlético ainda lucrando milhões e milhões e milhões e milhões em negociação. E esse dinheiro não sendo revertido de forma voltada pro time de futebol. Então será que até no teto financeiro o Atlético chegou no seu limite? Até no teto financeiro o Atlético, ele não pode ir além? Porque a impressão que eu tenho é que financeiramente e esportivamente, o Atlético, ele tem total condição e teve total condição de além. Só que não conseguiu. E o grande ponto é, daqui pra frente vai conseguir? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Mas assim, eu entendo a cobrança do torcedor em relação a esse cenário. E eu acho que a cobrança e o problema e a causa do momento que a gente tá vivendo tem dois pontos muito claros. Que o primeiro de todos é a falta de investimento da equipe. A falta de investimento na equipe, ela acontece de uma maneira que ela é potencializada por ser o ano de centenário. Eu acho que se não fosse o ano de centenário, eu acho que o torcedor teria valorizado mais a mudança de cenários que a gente vivenciou. Foi uma temporada que a gente teve o maior salário da história do Clube Atlético Paranaense, que foi o salário do técnico Cuca, voltado pra parte esportiva. A gente teve o maior investimento em contratações da temporada. A gente teve a maior folha salarial da história do clube. Então o Atlético, ele subiu o teto de investimento na temporada. Só que o grande problema é que se o Atlético, ele quiser se basear em investimento, assim, subiram muito mais do que o Atlético subiu. O Atlético, ele ainda não consegue competir com outras equipes quando o assunto é money. O Atlético ainda não consegue competir com outras equipes quando o assunto é cash. E mesmo investindo mais do que ele investe hoje. O Atlético não tem condição de ter uma folha salarial igual a do Corinthians. Independente do cenário, 20, 25 milhões ainda é muito distante pro Atlético. É três vezes mais que a folha salarial do clube. Uma janela de 250, 300 milhões como o Botafogo fez, ainda é muito distante. Uma janela de 200 como o Palmeiras e o Cruzeiro fizeram, é muito distante. Então acho que constatando isso, acho que a gente pode falar de teto e a gente pode falar também da necessidade da venda da SAF. A gente pode falar da necessidade do Atlético de negociar o clube o mais rápido possível. E não tem muito mistério. Óbvio que o clube tem que ser cauteloso pra não acontecer o que aconteceu com a Tricorpio no rival nem com a 7-7-7 no Vasco. Mas a necessidade de venda, ela é gritante. A necessidade de venda, ela urge. Pro Atlético se aproximar em nível de investimento a clubes que hoje ocupam a parte de cima do Campeonato Brasileiro. E eu nem tô falando de Flamengo, Palmeiras e Botafogo porque acho que esses clubes são contextos muito difíceis de alcançar. Mas de um Cruzeiro, de um São Paulo, que não é SAF, mas tem um poderio financeiro muito maior que o nosso, de um Corinthians. Corinthians também acho que tá mais pra primeira pretilheira do que pra segunda pretilheira. Então, assim, eu acho que o Atlético tem que mirar esse cenário. Mas um ponto que eu gosto de trazer aqui no canal, que é um ponto que eu acho que poderia fazer que o Atlético, ele fosse além do tão famoso teto, um ponto que o Atlético poderia ir além de tudo que tá entregando na temporada e, quem sabe, brigar por títulos de maneira mais significativa, principalmente Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, é um projeto esportivo sólido. Eu acho que a gente vai cair muito na narrativa da falta de investimento e eu nem tô dizendo que é uma narrativa certa ou errada, mas eu tô trazendo assim pra vocês do fundo do meu coração. Se o Atlético, ele tivesse um projeto esportivo sólido, o ano ele teria sido muito melhor. Se o Atlético, ele tivesse um projeto esportivo sólido, a gente estaria vivendo um ano de sonhos possíveis. Esse ano, a gente vivenciou uma temporada de sonhos impossíveis. Mas eu acho que a gente tinha tudo pra viver um ano de sonhos possíveis. Sabe? O que que é um projeto esportivo sólido? Aí que a gente tem que entrar. Começar a temporada. Entendendo, primeiro de tudo, prioridades. Porque teve algum momento que o Atlético priorizou o Campeonato Paranense, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Entender como o time quer jogar, não mudar quatro vezes de treinador e de estilo de jogo ao longo da temporada. Montagem de elenco compatível com as ambições. Não uma montagem de elenco que, beleza, você contrata o melhor lateral direito das Américas e você, porra, tem o Madson na reserva. Independente se o Godoy deu certo ou não, era uma discrepância enorme. Você tem uma ideia muito clara de identidade do jogo. Você, porra, eu quero jogar sim, a minha ideia é essa, eu quero marcar sim, eu quero atacar sim, eu não vou abandonar isso ao longo da temporada. Eu posso tentar me adaptar, mas abandonar eu não vou. Se o Atlético tiver isso na próxima temporada, eu tenho certeza que vai fazer uma temporada melhor. Eu tenho certeza que vai fazer uma temporada muito mais sólida, uma temporada de muito menos derrotas e muito menos vergonhas, porque eu acho que o torcedor do Atlético está cansado de tantos vexamos. Só que isso depende, novamente, de quem hoje a gente menos confia, que é a diretoria do clube. E eu vejo muitas cobranças em relação ao Alto Ori. Ah, cadê o Alto Ori? Vai aparecer, não vai aparecer? Eu vejo muitas cobranças. O Alto Ori tem que trabalhar silenciosamente mesmo para que esse planejamento e para que as metodologias de um departamento de futebol, que já foi um departamento de futebol muito forte, eles voltem a ser muito fortes. O Atlético, ele foi perdendo muita força ao longo das temporadas, sabe? Se você pegar 22, 23 e 24, vamos lá. Alberto Valentim, Fábio Carilli, Filipão, Paulo Turra, Wesley Carvalho, Rua Carlos Osório, Cuca, Juca Antonello e Varim. Cara, a mudança constante, ela foi deteriorizando o departamento de futebol do Atlético. A mudança constante foi fragilizando o departamento de futebol do Atlético. Foi fazendo com que o Atlético perdesse identidade, fosse fazendo com que o Atlético perdesse a Uria Copera. Foi perdendo, porra, muita coisa que a gente conseguiu construir. E eu acho que o início da temporada, se a gente se mantiver na Série A, é óbvio, é a oportunidade do Paulo Alto Ori reencontrar algo sólido que foi construído por ele. É a oportunidade do Paulo Alto Ori reencontrar algo que ele foi muito responsável e que rendeu muitos frutos. Então eu tenho muita esperança no Alto Ori e eu tenho esperança que esse papo de teto tenha acabado o mais rápido possível. Se existe realmente o papo de teto, se a diretoria do Atlético realmente acredita nessa ideia de teto, o que eu volto a dizer, eu acho que é desculpa, eu acho que é muleta, a diretoria do Atlético deveria estar muito mais desesperada para vender o clube. A realidade é essa. E eu não acho que sejam movimentos que precisem ser tão opostos. Eu acho que o Atlético, ele pode ter uma visão voltada para a venda de SAF, eu acho que o Atlético, ele pode ter uma visão voltada para um aumento de investimentos. O que o Atlético não pode abrir mão é de não ter um projeto esportivo. Isso aí, o Atlético não pode abrir mão de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. E acho que essa temporada a gente viveu muito tempo sem um projeto esportivo. Talvez, voltado à identidade da equipe, só com o Varini. Só com o Varini. E eu sei que o torcedor está puto com o Varini, eu sei que o torcedor quer matar o Varini, mas independente do trabalho, bom ou ruim, tem identidade. Isso aí a gente pode falar. E a gente não vai voltar a vencer se a gente mudar a identidade toda hora. O que não significa que não tem que demitir o Varini. mas a roleta russa que o Atlético vive, volta a dizer, deterioriza algo que já foi muito sólido, algo que já foi muito forte. Beleza, rapaziada? Enfim. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. De qualquer maneira, a gente vai estar aqui ao lado do nosso huracan, do nosso Harry Kane. Forte abraço. beleza.